Saiba o que irá acontecer em 22 de novembro na novela iludida. Episódio 109, capítulo 31 da temporada 2. Deren conversa com a mãe e pede que ela fique com Zeynep. Gonul diz que seu pai está com ela e ela irá à associação para um evento de pais. Deren conclui que Asia e Ali também estarão na reunião. Deren liga para Leila e exige um encontro entre elas. Asia e Ali, Gonul e Demir chegam à associação. Asia pede que o filho fale com um amigo. Um colega dos meninos vem e chama eles para a brinca. Gonul fica feliz com a reconciliação dos meninos. Nil vai visitar seu Suk e o flagra com Serem. Surpresa ela sai e ele tenta se explicar. Serem se anima e Nil começa a chorar. Leila chega à associação. Com raiva ao ver Leila ela cobra explicações de Deren. Deren e Leila começam a brigar e todos ouvem. Leila recebe uma ligação onde dizem o que está acontecendo. Ela vê a matéria sobre sua infidelidade. Deren ler a matéria para todos ouvirem. Leila liga para Aras e ele a garante que esse foi a primeira vez, então ela que se prepare pois ele sempre ficará acima dela. Ele desliga o telefone em sua cara. Leila fala com Ali e diz a ele que em breve Aras e Asia irão se casar. Ali fica revoltado e começa a gritar com Asia. Asia chama a loira para conversar pois não quer fazer cena na frente de todos. Asia pede para ficar longe de seu filho e dela. Revoltada Leila a diz que irá destruir sua vida pois foi isso que Asia fez com ela. Ela ameaça. Asia conta que irá lhe mandar seu convite de casamento já que ela quer tanto ir. Nesse momento Leila empurra Asia contra uma árvore, Asia cai no chão. Imediatamente Leila pega um pedaço de madeira e preste a bater em Asia dizendo, você vai morrer, alguém a atinge em sua cabeça e Leila cai desacordada. Derin chega ao local e flagra duas no chão. Derin tenta acordá-la. A loira acaba pegando o pedaço de madeira e nesse momento todos chegam ao local e flagram Derin. Imediatamente pensam que foi ela a culpada. Derin tenta se defender. Asia consegue se levantar e tenta ajudar Leila já que seu caso parece-se mais grave. Leila é levada ao hospital. Asia pergunta o que Derin fez e ela tenta se explicar. Nesse momento chega a polícia civil. A polícia leva Derin detida. Gonul liga para Aluki. Ali insiste para que Asia vá a um hospital pois está sangrando. No hospital, Volkan tenta ajuda Asia. Deria chega com o médico que está monitorando Leila e conta que a loira irá demorar para se recuperar pois a pancada em sua cabeça foi forte. Asia irá depor na delegacia. Kadir liga para Aras e conta o ocorrido entre as mulheres. Aras diz a Kadir que vai ao hospital. Na delegacia Derin conta aos pais que não fez nada. Ela conta como tudo aconteceu. Eles não acreditam. Meli pede que ela confessa pois Asia a irá ajudar. Aluki diz que a Derin que se Leila morrer ninguém poderá salvá-la. Aluki deixa a sala e Derin grita dizendo que sim, foi isso que ela fez. Aras encontra Deria, ela lhe conta o que aconteceu. Asia e Volkan chegam à delegacia. Meli conta à irmã que Derin é a principal suspeita. Asia conta a Gonul que irá testemunhar contra Leila, mas ela não viu Derin. Gonul briga com Volkan e ele fala com Suna para que ele arrume Zeynep que ele irá buscá-la. Derin pede para ir ao banheiro e encontra Volkan. Eles se abraçam. Derin se irrita ao saber que o marido foi ao hospital ao invés de ir atrás dela. Volkan fala que sabe exatamente do que ela é capaz. Asia chega e diz a Derin que testemunhou contra Leila. Derin diz a Asia que na noite passada fez as pazes com Volkan e ele vai atrás de Asia. Em casa, Neil fica feliz ao ver Asia. Ali conta que Derin poderá ser presa e Asia conta o que aconteceu. Neil fica pensativa e em seguida sai. Aras fica chateado por Asia não atender o telefone. Kadir aconselha o amigo. Volkan buscar Zeynep. Eles brincam um pouco. Volkan liga para Deria e pergunta se Leila acordou e se Aras foi visitá-la. Volkan vai visitar a Asia e quer levar Zeynep. Derin exige um advogado e ameaça o oficial de justiça. Derin fala que Leila tem muito inimigos inclusive Aras e Asia. Seussuk recorda quando Neil foi a sua casa. Eles têm um encontro e ele tem a se explicar. Neil conta a Seussuk que foi ela quem bateu em Leila, pois Asia estava em perigo. Seussuk tenta acalmar Neil e ele diz que assumirá o que ela fez. Ela diz que irá confessar o crime. Volkan chega com Suna e Zeynep. Volkan diz a Asia que a filha que viverá com ele. Asia o reecrimina. Volkan diz que a filha se acostumara e Ali diz que também tá acostumado. Asia pergunta ao filho se é fácil se acostumar. Asia diz que eles irão se acostumar rapidamente com o que irá acontecer. Asia diz que eles irão se acostumar. 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 E aí